Música Aleluia 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 Aleluia. Amen. É preciso prestar o Senhor. É preciso prestar o Senhor. Amém. 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 Então, sem tardar, nós vamos ainda refletirmos juntos sobre um tema. O tema sobre o qual nós vamos refletirmos hoje é a s'intitulada Quem é o seu refúgio nos malvores dias? E nosso texto base se trouxe em Jérémie 17, verset 16 e 17. Se nós falamos de refúgio, nós vamos ver esse termo em um tema da minha exaltação passada. Isso significa que alguém que está em um danger, ele quer se cair, ele cesse de seco, lá onde há a conformidade, então isso é um refúgio. Nós vamos ver se trocar, então nós vamos ver se trocar tudo isso, mas o que vai ter se trocar, então, para ver se trocar tudo isso. O que nós vamos ver se trocar? O que nós sabemos por mauva? Nós vamos ver se trocar tudo. Se nós entendemos o nome mauvação, a mesma hora, a nossa pensada, nos pensamentos saem ao mesmo tempo para um malheur. Um malheur. Isso é cruel. Não é que se serve. Um avém, um avém, um avém que afeteupen. São causados tempos. Sim. As calamidades. As catástrofes. Um desastre. O que é pervers? Então, para esse modo, nós podemos entender o mal. o que você já está fazendo. É uma pessoa que não dá muita paz, não dá paz. Nós somos atristicos no mesmo tempo. Não queremos ouvir esse mesmo, não queremos a spectrum. Nós já estamos vendo isso na vida. Nós estamos fazendo isso. sua o inanana nec e nem bem na nec menjona nec até a jorinha de ewa do efe sinaliwa do aducina mila hoje menina piscina donk keste que nós vamos dizer hoje para nossa tema que é ton refugio da lei move show e se atalem be pe tan a di ikim ele popro bem na me kenya vamos explicar o que nós temos pela nossa cabeça, o que nós temos na nossa Whats-dia, do que nós entendemos sobre o que é o que nós entendemos na nossa cabeça. E agora nós temos falado de uma Móvai Jou. o texto diz ajoutou o dia mauvação, o mauvação. E não é assim, se diz o mauvação, isso significa que Deus criou alguns dias, porque nós temos que na semana, há sete dias, Então, para esses dias, há um dia, um dia, um dia, um dia, um dia que Deus criou? Ou bem, o que nós queremos entender por um dia que Deus criou? Por exemplo, nós temos dimensão, lundi, mardi, mercredi. Você quer dizer que na semana, a gente pode classar alguns dias, por exemplo, o lundi, talvez, se você diz dimensão, como uma amada, talvez você possa classar um bom dia. A gente vai dizer que o dia, o lundi ou mercredi, ou samedi, são alguns dias ruins que Deus criou por um dia que estão? 으로, eu e acho que o dia mais que eu acho que o dia Então, nós vamos nos referir a nossa testa de base. E, vamos nos referir a nossa testa de base. E, vamos nos referir a nossa testa de base. E, vamos nos referir a nossa testa de base. E, vamos nos referir a nossa testa de base. Eu não desejo esse dia de dor, de dor. Você sabe que o que sai das minhas lévas é em frente a você. Versículo 17. Não seja para mim uma terror. E, vamos nos referir a nossa testa de base. E, vamos nos referir a nossa testa de base. Mas se nós referirmos a todos os capítulos... E, vamos nos referir a nossa testa de base. E, vamos nos referir a nossa testa de base. E, vamos nos referir a nossa testa de base. E, vamos nos referir a nossa testa de base. E, vamos nos referir a nossa testa de base. E, vamos nos referir a nossa testa de base. E, vamos nos referir a nossa testa de base. E, vamos nos referir a nossa testa de base. E, vamos nos referir a nossa testa de base. E, vamos nos referir a nossa testa de base. Se você conhece você conosco... E agora ele disse que não quero dizer, não quero esse dia de douleur... Tem que se você conheça e diz que você conhece me disse, você conhece? É dia de douleur? Então, não quer dizer que eu não quero dizer, você conhece minha vida? Então, nós dissemos que não era um dia que Deus disse que o lundi é mauva, o mardi é mauva, mas o que nós sabemos é que Jérônia disse que ele passava dias de malheur que ele não decidiu. Então, como Jérônia disse que o momento era um dois, Jesus disse que está ali todo, em seguida, não gostaria? Ele não quis sair Ele nãoplayou Ele não quis ir tirarado Ele não quis iraki Mas contra sua vontade Por umresso que bagus Porque o juro Sinusto terminou As persécutions Existiram Então é assim hoje Nós também Não temos falta Um choquinha de ważne Antes que cệ n'arrive Nós vamos encontrar, nós vamos ver os bons dias da nossa parcours. Nós vamos ver os bons dias da nossa decisão. Nós vamos ver os bons dias da nossa parcours. Nós vamos ver os bons dias da nossa parcours. Nós vamos ver os bons dias da nossa parcours. Nós vamos ver os bons dias da nossa parcours. Nós vamos ver os bons dias da nossa parcours. Nós vamos ver os bons dias da nossa parcours. Nós vamos ver os bons dias da nossa parcours. Nós vamos ver os bons dias da nossa parcours. Nós vamos ver os bons dias da nossa parcours. Nós vamos ver os bons dias da nossa parcours. Nós vamos ver os bons dias da nossa parcours. Nós vamos ver os bons dias da nossa parcours. Nós vamos ver os bons dias da nossa parcours. Nós vamos ver os bons dias da nossa parcours. Nos últimos dias da nossa parcours. Nós vamos ver os bons dias da minha carreira. Nós vamos ver os bons dias da minha carreira. Então, Jérémie não escolhece os mauvais dias da sua carreira. Mas como esse momento da sua carreira. a riva a 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 Para dizer que eu não tenho escolhido, mas o que você está vindo, terrasse-me. Saisse-me. Domine-me. Mas é que Jeremi D'Aso Papo a escolhido alguém que é seu refúgio. Amém! Então, quando ele é encombrado, ele é estouffado por seu mauva� jogo, até que ele disse que não tinha escolha, mas que chegou, ele se tornou para seu refúgio. Ele se tornou para seu refúgio, ele se tornou para seu refúgio, ele se tornou para seu refúgio. Ele se tornou para seu Criador. Ele se tornou para seu refúgio. Ele se tornou para seu refúgio. Ele disse que é você meu refúgio, não se tornou para seu refúgio. Ele se tornou para seu refúgio. Não te tais. Não me deixe de ser em uma circunção. Ele se tornou para seu refúgio. Ele se tornou para seu refúgio. Eu estou com certeza que ele se tornou para seu refúgio. Meu frate e sœur, eu não sei qualificado natives. Eu não sei o que você está passando agora. Ele é oriente a tempo que você está passando. Ele é oriente haftada que você está passando. Ele é a capaola chamada. Ele é ouça alguém. Ele é a capaola chamada. Ele é mas grande. Ele é a capaola chamada a dado. Ele é shocka agora. Ele é oriente. um refúgio sur Jérémie l'a choisi e ao bom momento ele a delivado Jérémie então ele vai de cair de calomnie as medisances a cor de ta situation e a coté de toi como ele não há mais d'espoir e ele vai ele vai d'autres dizem d'autres prophétisem ta faim d'autres dizem que ele não pode se relever e eles não são não é de ti a melhor ele cê é teu sôr cê é teu cúzê cê é proche de ti cê é teu amigo e eles são lá a ver ta faim em uma situação pénibre Mas nós te damos uma boa notícia Que você é um refluxo de Jesus Cristo, o rei dos rois O ressuscitado O lion da tribo de Júlia Celui que combate todas as circunstâncias Celui que faz face a todos os mauscritos Leste-lhe tomber, leste-lhe prendre place na sua vida Ele vai descendo em seus mauscritos Ele vai mudar seus mauscritos em bons dias Mas, você tem que escolher Jesus Meu filho, você tem que escolher Jesus Ele tem que escolher Jesus Ele tem que escolher Jesus Quels que sejam os mauscritos Mas, se você se acolher Jesus Ele vai descendo Jesus Ele vai descendo Jesus Ele vai descendo Jesus Jesus é lá para te sauver Jesus é lá para te fazer Ele vai descendo Jesus 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 E o dia do jugement terrível do teu Criador. E o dia do jugement terrível do teu Criador. E ninguém não pode ficar em frente ao jugement. E o dia do jugement terrível. Sobre aquele que recebeu o Senhor como Jesus, como seu refugiado. Ele não pode ficar em frente ao Senhor como Jesus. Não, mas sœur, se tu as as de las risades de este mundo, hoje. E o dia do jugement terrível. E se tu te enorgueil, tu crois que tu as as de las risades. Então, tu as assuré. E o dia do jugement terrível do jugement terrível, tes richesses, tes trésors ne peuvent pas te sauver Amen Se tu as des conflores tu as des relations les relations ne peuvent pas te sauver Seul celui qui a Jésus qui a reçu Jésus celui qui a choisi Jésus comme le refuge c'est ce refuge là que tu pourras te sauver le jour là Seul Jésus qui peut te sauver nous voulons ou pas le terrible jour là va arriver le jour de jugement va arriver ça ce n'est pas un choix et ça s'approche la Bible nous a dit quand ce jour là va commencer à s'annoncer il y aura des cris des cris de guerre les peuples vont se les nations vont se soulever contre les nations les familles vont se soulever contre les familles les frères vont se soulever contre les frères et les calamités les catastrophes les choses abominables vont commencer à arriver dans le monde nous devons savoir que la veille de Jésus Christ est proche et nous qui adorons nous devons revoir notre adoration parce qu'il est temps nous écoutons l'avènement de Jésus le retour de Jésus nous sommes habitués tellement à ça que maintenant si on parle de ça même ça ne nous fait plus quelque chose parce qu'on est habitués mon frère ma soeur nous qui avons choisi Jésus tenons-le dans la vérité que le Seigneur nous aide à l'adorer comme il le faut pour que le jour terrible nous soyons sauvés par Jésus Christ que nous trouvons notre secours auprès de Jésus Christ tournons-nous détournons-nous complètement du monde je suis dedans toi aussi tu es dedans ça fait peur aujourd'hui Jésus est proche Jésus est proche Jésus viendra bientôt Jésus reviendra bientôt mon frère ma soeur ne nous amusons plus avec notre adoration toi qui es là tu écoutes la parole de Dieu et tu donnes des raisons des illusions il faut savoir que Jésus est à ta porte ce que la Bible dit est vrai Jésus arrive bientôt il y a un grand jour un mauvais jour non ça sera un mauvais jour pour ceux qui n'ont pas choisi Jésus comme refuge non je t'invite je m'invite que nous tous nous puissions faire le choix de Jésus comme notre refuge sincèrement retournons nous vers Jésus les temps sont mauvais nous avons les mauvais jours et le retour s'approche mais ceci ce n'est que le commencement du travail d'une femme quand ça s'approche maintenant de la délivrance nous voyons comment les femmes vont comprendre comment c'est encore terrible que le Seigneur nous aide choisissons notre refuge comme Jésus Christ choisi Jésus toi qui nous écoute ne continue plus à vivre ta vie ça fait si longtemps qu'il veut te sauver te sauver et mon ami Jésus veut te sauver mon ami viens à lui te sauver mon ami Jésus veut te sauver te sauver mon ami Jésus veut te sauver mon ami viens à lui te sauver et mon ami Jésus veut te sauver mon ami viens à lui ne continue plus à vivre ta vie ça fait si longtemps tant qu'il veut te sauver tant qu'il veut te sauver te sauver te sauver mon ami Jésus veut te sauver mon ami viens à lui prions tous ensemble pour une âme qui est en train de nous écouter et qui est abattu par les mauvais jours les jours de malheur dans sa vie que le Seigneur le touche afin qu'il puisse choisir Jésus afin que Jésus puisse changer ses mauvais jours dans sa vie en un jour de joie et pour qu'il soit sauvé c'est le jour terrible qui arrive prions ensemble pour une âme maintenant Jésus nous te disons merci Seigneur pour ce message nous demandons Seigneur que tu délivres maintenant une âme une âme qui est en train de traverser c'est mauvais jour c'est mauvais moi c'est mauvais années nous demandons Seigneur que le Seigneur que le Seigneur veille son cœur afin qu'il soit touché afin qu'il fasse un bon choix maintenant pour te prendre comme refuge pour que Seigneur il soit caché pour qu'il trouve tout ce problème Seigneur intervient dans la vie et qu'il soit touché une âme qui est complète Seigneur oh Seigneur si tu peux se dépasser par les problèmes sauve-le maintenant sauve-le maintenant pour que Seigneur il ne peut pas voir un bon jour de terme de jugement aide-nous Seigneur qui a vos Seigneur praché et ceux qui ont choisi Jésus et jusqu'à nos Seigneur nous ne tenons pas Seigneur dans l'adoration aide-nous Papa nous voulons être sauve nous voulons être sauve nous voulons être sauve nous voulons pas Seigneur voir le jour de jugement mais nous voulons être avec le corps nous voulons voir Seigneur le salut nous voulons voir Seigneur dans l'esprit Seigneur aide-nous Papa aide-nous pour que l'os âme soit sauve Seigneur reçois la croix reçois la croix reçois la croix parce que tu as faite Seigneur de te livrer maintenant tu es en train de rencontrer de travailler sur l'âme pour que cette âme soit sauve Seigneur reçois la croix pour que Seigneur te reçois loué au nom de Jésus nous avons prié Amen Amém Obrigado, Senhor, por esta ocasião Obrigado, Senhor, por esta ocasião Obrigado, Senhor, por você que ainda nos assistiu Nós pedimos que o Senhor te abençoe esta palavra na vida E que Jesus, o verdadeiro refúgio, seja a seu socorro Nós pedimos também aos agentes, aos tecnicienses da RTJVA Nós pedimos também aos agentes, aos agentes, aos tecnicienses da RTJVA Que nos acompanhe todos ao longo desse mensagem Que o Senhor te abençoe E nós pedimos também ao comité da igreja de Zopo Que o Senhor te abençoe a toda a igreja de Zopo Que o Senhor te abençoe a toda a igreja de Zopo Que o Senhor te abençoe Nós te abençoe a toda a igreja de Zopo Nós te abençoe a uma séance de prião No centro de prião de nosso papá Adjalite Todas as mulheres, foyers restaurados Nós te abençoe a todos os homens No centro de prião que o Senhor te abençoe a toda a igreja de Zopo Moura da igreja de Zopo Se você quiser adorar com nós na Assembleia de Deus de Zopo Maré nós somos em face da escola primária da escola primária de Zopo Maré Então, nós adoramos a partir de 6h e nós terminamos 9h30 Mercredi, 4h30 à 6h l'étude biblique Vendredi de 18h30 à 20h prier de intercession E aí, 3h30 ou 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 3h30 Soie beni E ata, ou irami Shalom, shalom Mti fafa, mti fafa nami Mti fafa, mti fafa, mti fafa, mti fafa, mti fafa, mti fafa e m TU fafa Obrigado.